E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os jogos que já estão liberados para o mês de novembro da PS Plus. Tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês que já liberou, você já pode estar resgatando, você que é assinante da Playstation Plus. Você pode vir aqui já na Playstation Store e já vai estar liberado aqui os jogos da Playstation Plus, tá certo? Ó, tá aqui. Temos aqui o Shadow of War e o Hollow Knight, tá certo? Pode vir aqui e baixar os dois. Galera, lembrando que o Bugsnash ele é apenas para o Playstation 5, tá certo? Tem bastante gente aí falando a respeito do Bugsnash. O Bugsnash ele vai sair no dia 12 para o Playstation 5 e também aí vai ser consequentemente vai sair também outro jogo também para o Playstation 5, tá certo? Se você já adquiriu aí na sua pré-venda o Playstation 5, pode ficar tranquilo que o Bugsnash vai estar assim que for lançado o dia para o Playstation 5, tá certo? Eu, inclusive, preciso assinar novamente a minha PS Plus, pois hoje é o último dia e eu preciso renovar, galera. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço aí a sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative e deixe o sininho de notificação. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!